Então, né pessoal? Eu sou a Noemi Funayana, muito prazer para você que não me conhece e para você que já me conhece, gratidão por mil anos. E este é um canal voltado para plantinhas. Sabe pessoal, às vezes a gente quer fazer um vídeo mais elaborado para vocês, mais trabalhado. A gente se prepara para isso, mas no íntimo a gente quer ser a gente mesmo, bem natural. Eu queria falar para vocês sobre o conceito de biofilia em toda a sua sentificidade, mas eu acho que não era o caso hoje. Então, esse vídeo é assim, dia a dia, bem frogão mesmo. Vamos lá ver o vídeo. A vida é assim, ó. A vida da gente, como que é. As plantinhas aí crescendo, dia após dia. Essa daqui, ó, cresceu tanto até que me estiolou e tem que passar para o sol. Ela está aqui dentro porque estava tomando, era muita chuva. Aí tive que guardar as bichinhas. Gente, estou saindo agora para fora de casa. Estava dentro de casa até agora. Dá uma olhadinha aqui. Aqui, ó. A minha bagunça. Eu que faço as bagunças. Eu vou plantar isso aqui. Preciso de colocar as luvas de couro para mexer com isso. Ai, estou até pensando. Ontem eu fiz esse replante aqui, dessas bichinhas, ó. Dando uma ajeitada. As roia. Fazendo as mudinhas, né? Para poder ganhar um... Como diz a minha amiga da live, ganhar um Fazbear Here. Essa aqui, ó, precisando tomar uma claridade. Ficou tão estiolada. Essa daqui está bonitinha, ó. Olha que lindinha. Dá até dó, né? Pegar e vender, ó. Depois de tanto tempo, fica assim. Olha como está por baixo. Olha. Parecendo uma casinha. Olha. Olha aqui. Esse daqui é um... Uma plantinha que chama hortelãzão. Esse vaso aqui, olha. Eu tento limpar ele, mas não tem jeito. Vira e mexe, eu venho e enfio uma plantinha aí. Esse daqui já me espiou de tudo quanto é maneira. Tem que tirar ele daí. Mas o bicho está ficando estranho. Está ficando até bonito. Está virando uma planta rasteira. Aqui também, ó. Eu tento limpar aqui, mas de repente eu chego com uma muda diferente. Não tenho onde enfiar. Enfiei aqui, ó. Ficou bonito. Está aí. Aqui estão as sobreviventes da chuva. Olha isso. Olha essas aí na campisera. Estiolou. Tudo estiolado. Tanta chuva que teve aqui, ó. As mudinhas. Apodrecendo na água. Olha. Apodrecendo na água. Olha ali que bonitinha. A calha é argênita. Sei lá. Parece da cristata. Essa daqui está com uma cor tão estranha. Quero fazer dela uma matriz, mas eu não sei não, hein. Quase não está tendo folha. Essas aqui foram as que sobraram, ó. As polvinetas. Coloquei tudo aqui. Deixa aí. Do jeito que for, vai. Aqui está uma glauca. Coloquei ela aqui para enraizar. Tomou chuva também. Essa daqui, ó. É uma... A gavói de gilva. Foi estiolando, estiolando, ó. Daqui a pouco está que nem um... Um graptopétalo. Mas deixa aí. O importante é ela crescer e dando folha para mim. Arrancando as folhas e fazendo umas mudinhas. Essa daqui é a outra que eu nem sei o nome. Essa daqui, ó. É mudinha daquela ali, ó. Dessa. Essa daqui está que nem praga aqui na minha casa. De tanto que tem. Adaptou, né? No local. Nasce que... Com água, sem água. Ela vai embora. Com sol, sem sol. Planta é assim. Quando ela nasce no local, gente. Ela está adaptada ao local. Ela não sente. Ela vai embora. Ai, meu dedo. Olha aí. Essa daqui é a mãe da mãe, da mãe, da mãe, da filha, da filha, da filha. Tá aí, ó. Começar a pôr no sol agora. Pra começar a endireitar ela. A hora que ela estiver endireitada, bonita, vai embora. Não fica. O povo não deixa, não. Isso aqui também, ó. Foi difícil ela se adaptar aqui. Sorelolim, sorelolá. Foi difícil. Mas depois que ela se adapta, vai embora. Não tem jeito. Essa daqui também, ó. Ficou aqui sofrendo. Porque o vaso é... Ela é diferente, seco. Sofreu, sofreu. Agora está bonitinho. Planta é assim. Adaptou. Aqui também, ó. Olha que bonitinho que está. Essa daqui, ó. Pensei que ela nunca fosse sair das duas folhas. Aí. Acostumou no local. Está indo embora. Essa daqui também, ó. Era a cabeça da... Dilma que tem ali. Aí, eu cheguei aqui. Sem dó nem piedade. Cortei, ó. Olha lá. Então, vai nascer aí, ó. Adaptada no local. Vai ficar bonita. Planta, às vezes, a gente compra. Morre. Mata. Uma que se adaptar. Vira mãe de mil. Ela está pitando no local. Essas aqui também. Essas azulzinhas, ó. Coloquei elas aqui em sol pleno. Pensa nas bichinhas que ficaram feias. Murcharam. Ficaram feias. Falei, vai morrer. Mas aí. Aguentou. A gente pensa que vai cultivar a planta e aprender com as plantas. É um engano. A gente é que vai aprender com elas. E ela é que vai nos ensinar. Essa aqui, ó. Pensa no sofrimento que eu tive. Para deixar essa planta ficar no estado que ela está aqui agora. Melava. Podrecia. Morria. Agora, ó. Está virando até praga já. Isso aí. Enfim, aí. E ela não para de dar mudinhas, ó. É, bichinha linda. Vai dar lucro para a mamãe. Essa aqui também, ó. Parece a Ferdstein Koi. Mas não é. É outra. Olha aqui. Essa daqui é a Laxiflora. Está bonitinho. Essa daqui também, ó. Diferente. Nem sei se vai dar para vocês verem. Mas ela é diferente. Olha. Olha essa aqui. Pensei que nunca fosse crescer. Olha aqui o pezinho dela. As sexangulares. A minha rosinha do sol, coloquei ali. Pensando que ela fosse desenvolver rapidamente. Mas está levando tempo. Aqui tem umas roseiras, ó. Sofrendo aí nesse sol. Olha aqui. Quase apodreceu. Olha essas mortagens aí. Tamanho da folha dela. Mas essas ainda estão pequenas. Olha como que eu estou envolta. Aqui. No meio das plantas. Sabe o que é isso, gente? Biofilia. É um conceito novo, viu? É uma nova tendência. A tendência 2021. Biofilia. É o conceito dos biofílicos. Eu sou uma biofílica. Gosto de viver assim, ó. Envolta. Envolta no meio das plantas. Coloquei uma folhinha aqui. De alguém. Eu não sei. Isso daqui é uma jade. Nasceu. Essa daqui também, ó. Não ia de jeito nenhum. Falei, ai, vou pôr nesse toco. Olha aqui. Tudo isso. Chuva, viu? Apodreceu, ó. De chuva. Olha aqui. Meu cacto. Samambaia. Aqui, ó. Joguei umas folhinhas. Da lilacina. Tá aí. Jogada. Abandonada. Caiu daqui, ó. Não aguentou. De tanta chuva. Esse aqui é o cacto Brasil. Olha. Eu cortei a cabeça dele. E demorou, hein? Tá demorando pra aprontar. Sentiu. Por pouco não morre também. Aqui nasceu essa folhinha aqui. Não sei o que que é. Mas tá aqui, ó. Essa daqui eu quero fazer uma matriz. Aí começou. Das mudinhas. Olha aqui. Daqui é uma arvorezinha. Chamada Neve da Montanha. Não sei se você que tá assistindo conhece. Essa daqui é a monstera da Ansoni. Eu replantei. Tô esperando ela se desenvolver. Aqui também tem, ó. Um vasinho que eu tinha feito. Pra vender. Vende vários. Tinha mais umas coisinhas aqui, ó. Eu não sei se eu tirei ou se morreu. Né? A gente tem que vir dar uma olhada. Por quê? Pode ter uma praguinha aí, né, gente? Praguinha assim. Os bichinhos, né? Os bichinhos sentem fome. Vem comer. Vem comer aonde? No restaurante da Noemi. Olha que cuidado que eu tô com esse daqui. Gente do céu. Olha que cuidado que eu tô. Que mimocinha. Tá nascendo agora, ó. Tá pegando agora. Aqui, gente. Eu nem sei o que que é. Vou ter que filmar ali. Acho que não tem mais nada ali. Nem sei se eu tinha plantado alguma coisa. Aqui tinha uma sambambaia. Que vira e mexe a uma toela, sabe? Sem água. Vamos ver se ela brota aí das cinzas. Eu sou apaixonada por essa plantinha, gente. Ai, ela é tão linda. Ela dá um monte de florzinha branca. Ela é a véu de noiva. Amo essa plantinha. Tão delicada. Aqui tá uma matrizeira. Ganhei essa bolsa. Tomou chuva. Ficou preta. Coloquei aqui, ó. Servi aí de condutor. Aqui também. Comprei essas peperômias. Elas são um pouco difíceis de ir. Então, coloquei elas aí e deixei abandonadas. Aqui tem uns negócios aqui, ó. Tô achando que é aquele olho negro. Eu não vou esperar pra ver se é. Já vou arrancar fora. Tô podendo. Olha aí, ó. A Lena é que sabe disso. Que a Lena... A Lena... Vixe, a Lena quase se acabou lá. Por causa do tal do olho negro. Então, a gente tem que dar sempre essa olhada. Mas, voltando lá, né? Sobre o conceito de biofilia. Bio é vida. E filia vem do termo grego, né? De filial. De amor. Ai, que coisa linda que tá ficando. Então, é amor à vida, né? E as plantas são vida. Gente, essa daqui é a minha ficus lirata. Que eu cortei, 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 cortei. Ela, né? Fiz muitas mudas. Ganhei dinheiro com a bichinha. Lindinha. Aí, eu peguei o tronco. Da mãe. Enfiei aqui, ó. E ela ficou meio parada, meio atrofiada. Mas, por quê? A Fico, gente, ela se desenvolve muito rápido. Se ela tiver água suficiente. Então, eu tô molhando sempre. Tô deixando bem úmido, ó. Então, as folhas estão ficando maiores, ó. Já estão crescendo. Essa daqui também é uma maranta que é maravilhosa. E bem trabalhosa. Porque a maranta gosta de claridade. Não pode tomar sol. E tem que ter muita umidade. Aí, ó. Agora tá indo. Por quê? Coloquei aqui. Tô molhando bastante. Por causa da ficus. Aqui tá a minha leia, ó. Não para de sair folhas. Aqui tá a minha costela de Adão. A minha monstera deliciosa. Quase matei, né, gente? Porque olha aí o tronco. Cortei. Saí picando pra lá e pra cá. E vocês sabem. A planta sente. Teve um pedaço que eu quase matei também, ó. Aí, joguei ali e falei. Ai, seja o que Deus quiser. Se tiver que brotar, brotou. E brotou. Já vou enfiar num vaso. Deixar bem molhado. Que ela adora uma água. Olha isso aqui. É dessa folha aqui, ó. Da Sansevéria amazoniana. Olha aquela ali. É dessa folha aqui, ó. Tá pura água, ó. Olha. Cheio de água. Vai ficar linda a minha monstera de novo. Aí, eu, dona doida, vem aqui e corta aqui, sabe? Que eu sou dessas. Aqui também, ó. Tava morre, não morre. Morre, não morre. Vai, não vai. Vai, não vai. Eu me dei um cabelo ruim. Eu cheguei aqui e dei uma picada. Pra ela pensar que tá morrendo. E tentar sobreviver. Acho lindo isso aqui. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo dela. Olha que coisa linda. É minha pra covar. Gente. Vendi, viu? Minha pra covar. Foi vendida. Vou entregar pra cliente. Já vendi uma das mudinhas também. Pra nossa amiga Iva Jardim. Aqui da plataforma. Ela comprou e enviei pra São Paulo. É assim. Plantinhas pra ser vendida. É linda essa clússia. Olha como que ela fica grandona. Olha que linda. Que coisa linda. Imagina num vaso belíssimo. Num corredor. Numa sala. Olha que esfolhas maravilindas. Essa daqui é minha outra ficus, ó. Agora ela começou a rebrotar. Ó. Porque também a bichinha foi cortada em tudo quanto é lugar, ó. Essa daqui eu tentei fazer o porquinha dela aqui. Ela recuperou. Ela falou o quê? Tá pensando que vai acabar comigo. Tá pensando que vai acabar comigo. Você não acaba comigo, não. Aqui estão a renda. Minha renda portuguesa. Olha que linda. Ai, que bonita. A outra mudinha lá em cima, ó. Pra vender. Ai, tem essa daqui também, ó. Olha que linda. Como ela tá bonita, essa muda. É dessa daqui, ó. Olha o tamanho que ela fica. Olha que beleza que ela é. Ela é linda. Tudo pra venda. Arrafes, não, né, filha? Você não vai ser vendida, não. Você vai ficar aqui com a mamãe. Meus crótons. As chametórias, não. As amicocas. Olha aqui o lírio do Amazonas. Tem só duas mudinhas, ó. Essa daqui, gente. Olha que linda que tá essa muda. Olha aqui. Aonde eu vou cortar a muda. Que coisa linda. Olha a raiz. Que lindeza que ela tá. Pra venda também. É uma Ráfidofora Tetrasperma. Que ela parece a monstera deliciosa. Mas ela não é a monstera. Ela fica assim, ó. Pequenina. Chiquérrima. E ela cresce como um... Um... Ai, um... Como que fala, gente? Quando ramifica, ela cresce assim. Aquelas ramificações ficam enormes. Bem bonita. Olha essa outra muda dela. Que coisa linda. Tudo pra venda, gente. Olha. Ai, que beleza. Que muda linda. Olha só. Essa também brotou. Eu cortei, ó. E já tá ali, ó. Brotando. Já bonita. Olha aí, ó. Cortei aqui. Esse galho. Com essa folha. E aí, olha aí. A natureza trabalhando. Olha. Que coisa linda. A muda da Pacová que ficou foi essa daqui. Ela sentiu, né? Que ficou muito tempo aqui embaixo. Tem que pôr pra cá pra tomar uma claridade melhor. Essa daqui é a outra monstera, ó. Tá grandona também. Tá aqui a venda. Olha que linda. Eu envio, viu? Vai sair uma muda aqui, ó. Uma folha aqui. Eu envio pra todos os cantos. Essa monstera aqui também tá linda, ó. Olha só os furos dessa monstera. Vou do outro lado. Olha que coisa linda. Gente, é muito imponente. E é uma planta brasileira. Tem que ter em casa, gente. Se vocês tiverem oportunidade de ter uma planta dessa, não percam a oportunidade. Porque é muito bonita. Aqui tem umas arvorezinhas que eu gosto muito dessas árvores. Sou apaixonada nessas árvores. Aqui tá o meu coquelinho. Olha que coisa linda. Belíssima. Agora que tá ficando com as folhas grandão. Tem mudas pra vender também. Olha aqui, a folha mais antiga. Essas folhas, gente, duram mais de ano. As folhas da alocásia amazônica. Elas duram mais de ano. Olha, mudinha nova que saiu ali, ó. Olha que beleza. Olha que coisa linda. Outra mudinha ali, ó. Ela é muito na triseira. Aqui também tem bastante mudas de sansevérias. Sansevérias, gente, não pode faltar. Composições em vaso com sansevérias são lindo, lindo, lindo. Aí tá minhas, minhas ripçales. Crescendo. Minhas bonitas. Essa daqui plantei faz pouco tempo. Olha meu cacto. Matrizeiro. Tem planta que prefere ficar aqui dentro. Tem plantas que já prefere ficar lá fora. Essa daqui, tô tentando formar ela. Essa daqui também é muito linda a folha dela. Pequenininha assim já é diferente. Gente, imagina as folhas enormes, como que elas ficam. Os cafés de salão. Ó, olha aqui, ó. Tem gente vindo no restaurante da Noemi Funayama. Tem muita coisa, né, que não vai nesses locais. Essa daqui é uma linda, que é a Red Esmeralda. Essa daqui é a Begonha Asa de Anjo. Eu quero fazer o meu jardim grow bag somente de aspargos e lambariz. Então, tô tirando aos poucos, né, as plantinhas. Tem essa daqui, ó. Tá por água dentro, sabe? É uma Begonha, né? Aqui também, eu ganhei uma outra, coloquei aqui. Porque eu gosto, gente, de cultivar, de ver elas morrer, nascer, sabe? Sobreviver. É isso que é gostoso, de cultivar planta. É você ver a vida florescer. É fácil a gente chegar lá e pegar, né? As plantinhas já tudo prontas. Eu tô de olho nessa daqui. Porque é a primeira vez que eu cultivo. Nunca vi a flor dela pessoalmente. Então, eu fico com o maior cuidado. Cada piquinho desse que sai, eu já penso que já vai sair flor. A louca, né? A louca. Ai, vamos ver se eu alcanço. Não alcancei. Eu tirei muitas plantinhas daqui, de dentro. Por quê? É, passou muitos dias chovendo. E as plantas não tiveram boa claridade aqui dentro, né? Essa daqui é a minha. Ficus, Lirata, que eu fiz a mudinha, gente. Olha aí. Olha como que ela tá. Tá bonita. Essa daqui também é uma linda. A jiboia é limão. Coloquei essa daqui também, ó. Mas não tá indo, ó. Vocês podem perceber. Que planta é assim. Planta é água e local. A planta tem que tá gostando do local pra ela ir embora, ir pra frente. Não tá gostando do local? Não adianta. Não adianta teimar. Olha, meu rabo de macaco. O meu rabo de macaco, toda a vida ficou assim, fino. Desde quando eu plantei um pouquinho. Aí, agora que eu coloquei ele no sol, eu quero tirar essa parte do meio aí que tá fininha. Eu vou plantar em vasinhos pra poder fazer mudança. O que é o conceito, né? De biofilia. Bio é vida. Como biologia, biodiversidade. E filia, né? Vem do termo grego, né? Filial, filhos. E refere-se ao amor. Ao amor que nós temos, né? Quando a gente ama os filhos. Agora, parece que a minha nova ele vai, ó. Que a bicha tava em croatinha. Faltava, sabe o que, pessoal? Água. Que eu não molhava a bichinha por nada do mundo. Com medo dela morrer. Então, o conceito de biofilia é isso. Porque antes, as pessoas faziam assim. Tinha a casa. E lá na frente, lá perto do portão, tinha um jardim. Onde se plantava bastante plantas assim, tipo... Alamandras. O que mais? Crótons. É, mais em estilo de árvore, né? Que era pra suportar o sol. Aí, com o passar do tempo, as pessoas foram trazendo mais pra perto, né? Pras varandas. Pra perto de casa. Pro beiral da casa. E, de repente, as pessoas começaram, então, trazer pra mais perto. Começaram a trazer pra dentro de casa. Enfeitar as casas com as plantas. Fazer arranjos, né? Com plantas. É... Colocar em bacias. É... Em mesas. Começaram a trazer mais pra perto de si as plantinhas. Depois, começaram a usar, né? Os pequenos espaços. Quando eu falo pequenos espaços, são esses, como essa parede aqui, ó. Fazendo jardim verticais, aproveitando. Ao lado da porta, de escadas, entrada de varandas, da garagem. Fazendo esses jardins, assim, ó. Pendurando as plantas perto da sua convivência, do seu dia a dia. Formando jardins verticais. Transformando a casa. E, de repente, vem o conceito, né? Das urbandiango. As pessoas darem em voltas, trazendo a floresta pra dentro da sua casa. Dentro do seu espaço. Todo cheio de plantas, né? Fazendo um canto, aonde ela poderia colocar todas as espécies de plantas, misturando. Fazendo composições, né? De aráceas, filodêndrios, cactos. As suculentas, então, deu um boom. Porque eram plantinhas que você podia estar sempre perto de si. E agora, pessoal, vem um novo conceito, que é esse conceito de biofilia, né? Que é o amor à vida. Porque planta é isso, ó. É vida. Melhora o ambiente, o estresse. Melhora o ar do local, aonde respiramos. Então, esse é o conceito de biofilia. É você estar, literalmente, envolto nas plantas. Você não tem o jardim. O jardim pertence à casa. Não está mais fora de casa. Está dentro da sua casa. Está contigo, lá na mesa da sala, na cozinha, no banheiro. Onde você vai? Isso aqui é uma plantinha. Um lugar bonito. Uma natureza. Porque nós, já há tempos, né? Fizemos o êxodo rural. Os nossos avós saíram dos sítios e vieram para cidades, para trabalhar nas indústrias. E hoje, tudo que sonhamos é ter um lugar para passar um tempo gostoso, perto da natureza, das árvores, das plantas, do rio, do que é natural. Mas, muitas vezes, é difícil, né? Você ter condições de comprar um sítio para você e passar finais de semana, férias, fim de ano. É difícil. Então, as pessoas vão se adaptando, montando as suas próprias urbanjangos, por causa desse conceito da biofilia. Então, plantinhas como essa, que desde o tempo das nossas avós, era cultivada, voltou com força total, né? De feimbáquia, né? As comigo ninguém pode. Então, o conceito de biofilia é isso. Essa dracena aqui, ó, cordeline, ela é uma dracena tão antiga, gente, e hoje voltou com força total, misturada entre o novo e o velho. O velho não, né? Entre o antigo e o atual. Que quer mais antiga do que uma monstera deliciosa. E aí, tem plantas atuais, né? Que a gente não conhecia, passamos a conhecer. Então, a gente vai mesclando, né? Como essas, essas aqui, ó, os coleus, que eram tão cheios jardins, né? Das casas das nossas avós. Junto com a Palmeira Azul, a Bismarck, a Nobles, que a gente nem via. E hoje tá aí, pra todos nós apreciarmos e desejarmos. As suculentas, né? Então, esse conceito, a biofilia, é o amor à vida, o amor às plantas. Porque sem ela, gente, não há vida. E é isso. Esse é o meu conceito. Conceito da biofilia. Sábado, roupa no varal e as plantinhas. As plantinhas não faltam aqui. Eu acho, gente, que eu tenho tão pouca plantinha. É porque eu vendo, né? Aí eu falo, gente, eu vendi minhas plantinhas. Aí eu tenho que correr, comprar mais plantinhas. Porque eu acho, assim, que vai ficando tão poucas. Então, aí eu falo, ai, não, tem que comprar mais plantinhas. Aí eu corro comprar plantinhas. Se você assistiu o vídeo, gratidão por mil anos. Se você quer ter plantinhas, é só começar. É que nem coçar. Você começa e vai embora. Uma coisinha tão simples dessa, ó. Tão linda. E aí, a gente vem aqui, ó. Bem escondidinha aqui, ó. As meninas. Essa daqui, eu achei que tava muito molhada. Então, eu já arranco. Já deixo aqui secando. E depois eu planto. Elas aguentam. Elas não morrem. Então, é isso. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho. Ative esse sininho aí. Ativa, pelo amor de Jesus Cristinho. Tá bom? Pra você estar vendo a Noemi fazendo vídeo. Olhando as plantinhas. Você tá bonitinha? Você tá morrendo? Olha só que coisa lindinha, gente. Eu já quero arrancar aqui, né? E fazer umas mudinhas. Olha isso aqui. Ai, que bonitinho. Plantei de um pouquinho assim, ó. Eu gosto disso, gente. Olha que eu ganhei, gente. Tá aqui, ó. Não plantei ainda. Tô deixando secar. Eu quero cortar aqui. Cortar aqui. E colar aqui pra ver se ela vai. Fica comigo, gente. Fica comigo 2021, 22, 23, infinito e além. Que eu quero ficar com você também. Abraço. E um beijo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL